Aquela chapa no my dream, pisando as correntes foda Ainda acontece, eu tô livre, que que eu me vi agora? Baby, relaxa, joga essa chance fora É só tu se comportar, que eu vou te encher de pandora Mas é isso aí, vamos que vamos solta o beat Tá suado, mano Aê rapaziada, levanta a mão, levanta a mão Esse beat é de bandido, esse beat é de bandido Não vai ter problema, eu sou bandido Nessa noite, pois cheguei roubando a cena Daqueles caras que desacreditam Mas a gente corre por um lado E é sempre a mesma fita Salve Pradão, nós tava lá na Brasilândia E provou, foi campeão que o bagulho Na Disneylândia, e hoje eu tô na aldeia Mais feliz, sempre Relembrando das coisas que eu sempre fiz E das coisas que eu ainda quero fazer Pois eu sou pequeno ainda Tô na intenção de crescer E quero agradecer aqueles que nunca esquecem E conseguir sair campeão da FMS Finalmente chegou o reconhecimento Que vários MC na casa buscam faz tempo Ou seja, eles não tão reparando Eu só assinei o contrato Mas não já era profissional há muitos anos E poucos nos enxergavam Poucos davam valor Poucos queriam aplaudir quando nós tínhamos dor Hoje geral a falde e geral da risada E muito MC com a mente triturada Com a mente carburada De tanta coisa se passando E muitas vezes não tô me enxergando Mas se eu sou campeão, eu divido o momento E pra cada MC também compartilho o talento E muito obrigado pela sua paciência Nós tá pela cultura Sempre reviliência, resiliência O salve para a venenosa Enquanto nós tá aqui Essa corra é a resistência O bagulho é muito foda A gente percebe como quem faz girar a roda Por isso que eu falo que nós não tamo por moda E mando o dedo médio pros que se incomoda Eu queria só deixar uma coisa de exemplo no talento Então agora aqui me recomponho Que a gente às vezes tá bem lento Mas com persistência e esforço e garra Você conquista seu sonho Não que ganhar o ranking seja o meu Isso é muito pouco Eu acho, mano, que isso é como crônica de exopo Por isso que eu não sou arrogante Vários animais pensantes Eu quero ser um animal falante Eu sei que às vezes subestimam o esforço Não entendem que eu rio contra o favor Desse gosto Sei que não tem um rosto que vende Mas garanto que sem fazer A rima que quebra mais rostos Que se foda, mano Vou continuar rimando Vocês gostando ou não gostando Eu sei onde nós estamos Sei de onde nós saímos Sei o quanto evoluímos Sei o quanto nós choramos Também o quanto sorrimos As lágrimas que caíram O suor que derrubamos Às vezes que cortamos árvores Não plantamos ramos Igual os Lázaro Pode crer sem hipocrisia Já que é Lázaro Morre e ressuscita em outro dia Quem sabe amanhã Eu sou da senha Rimo com minha alma Pra que cês entendam que Não ligo pra palma Até o último dia da minha vida Eu faço isso Hip-hop e acima de tudo É um compromisso e muita paz É aquela chapa no Madrid Pesando as correntes em foda Ainda acontece e eu tô livre Que quer me ver agora Baby, relax Vamos jogar essa chance em fora É só tu se comportar Que eu vou te encher de pandora É aquela chapa no Madrid Pesando as correntes em foda Ainda acontece e eu tô livre Que quer me ver agora Baby, relax Vamos jogar essa chance em fora É só tu se comportar Que eu vou te encher de pandora Então dá na estrela Então deixa a brisa ir embora Sem demorar o pão invejoso Então dá reto a nós afronta Que nós afronta o membro Se não aguentar então rala Saca que não é feio no chão Tá tocado na minha mala Drugs na minha verra Grupos correndo na sala Falta na minha codeina E o resto é tudo história Drugs na minha verra Aonde essa história acabar Queria que nem começasse Perdido no tempo não sei qual a hora Aquela chapa no Madrid Pesando as correntes em foda Pergunta se eu tô livre Que quer me ver agora Baby, relax Vamos jogar essa chance em fora É só tu se comportar Que eu vou te encher de pandora Aquela chapa no Madrid Pesando as correntes em foda Pergunta se eu tô livre Que quer me ver agora Baby, relax Vamos jogar essa chance em fora É só tu se comportar Que eu vou te encher de pandora Que eu vou te encher de pandora Que eu vou te encher de pandora E eu vou te encher de pandora Oh, deep and dark